Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos para mais vídeos de pessoas aqui junto com o Jean. Oi, gente! E junto com o Kawan. Oi, gente, eu soura bom! Tudo bom! Levitando novamente. E hoje, gente, estou aqui no Star Runner, que é a Corrida nas Estrelas, que é um jogo assim, que é um parkour, que é uma corrida, gente. Então é que os dois aqui nunca jogaram, né? Então eles vão ver junto aqui. E, bom, vamos no fácil primeiro aqui, gente, porque, né, para vocês... Mas eu estava jogando o Hard, o Hard não é tão Hard assim que parece, sabe, gente? Então é isso, vamos lá. Já estou vendo, eu perdi a Corrida. E se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Como é o nome é Guerra da... Como é o nome é Guerra da Estrela? Corrida das Estrela. 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 Oxi. Tá, vai começar, gente. Ai, meu Deus, vai começar. Dois, um... Ah, não. Para que lado é? É corrida, é corrida, gente. E tem tempo? Ai, meu Deus. Só isso? Ah, tá. Não, não tem mais. É, é que esse é o fácil, né? Não. Sim, o fácil. Mulher, achei que aquilo ali era checkpoint. checkpoint. Ah, ele tem checkpoint, tá vendo ali embaixo? Ah, já perdi. Ai, que medo. Tomara que o checkpoint já é de boa lá na frente. Eu sou muito bom. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Tá aqui. Ele morreu. Ele morreu. Tá, eu tô em segundo, gente, eu vou tentar passar. Não vai passar não na testa de mim, senão vai. Ai, eu tô vendo. Eu vou sim, não vou não, gente. Ai, meu Deus, tá. Corre. Ai, que triste. Corrida nas estrelas, gente. Eu não sei se acaba a partida, assim, quando alguém ganha, mas eu sei que tem como ganhar. Não, gente, eu tenho outro lugar, não. Eu tava quase no checkpoint. Tá, agora é a competição entre eu e Cauã, né? Pra ver quem fica em segundo lugar. Peguei o checkpoint. Também, eu tô atrás de você. qualquer um. É, acho que é, né? Ai, gente, que medo. Tá, tá, vamos, vamos, vamos. Ai, que susto. Não, não tem detesto no negócio. Fiquei em segundo, gente. Tá bom. Ai, meu coração. Nossa, quase. Mas, gente, vamos lá, então, agora para o nível médio. E, pessoal, vai começar aqui, então eu vou usar três, dois, um. Bora! Sai, gente, sai. Sai, gente. Agora estamos no médio, gente. Vai ser um pouco mais difícil, né? Porque, né? Não. Porque é o médio. Eu já vou ficar em terceiro de novo. Sai, gente. Checkpoint. Ai, que bom ficar checkpoint, eu me sinto mais, sei lá. Seguro. Ih, passei, tá na frente. Gente, vamos pular nesse queijo aqui. Ai, tudo bem. Agora vamos pular nos farolitos do espaço, ok? Eu vou em primeira pessoa que eu passo mais rápido. Nossa, gente, eu tenho medo de cortar caminho e cair. Tavam pular no laser. Lasers. Gente, eu tô concentrado. Olha a cor do Tik Tok, né? Esse verde. Nossa, é verdade. Tik Tok. Tudo bom. Tik Tok. Akiwok. 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 A gente tá muito empatado. E eu tô aqui atrás, né, nega? E o carro lá atrás, na primeira. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei que vai ser difícil. Ai, mudou. Ai, 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 ai. Foi na vida louca, gente. Deu certo. Tá aqui. Estamos no final. Ah, não, 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 Natasha. Eu não acredito que você possa... Tchau. Tchau, Tchau. Ah, não. Uhul. Cheguei, gente. Fiquei primeiro. Aqui vai dar as estrelas que eu vou perder. Viados. Oh, viados. É bem engraçado ele, gente. Enfim, fiquei aqui em primeiro, já ficou em segundo, e o Kawan ficou em terceiro. E nada, que eu não cheguei. Ah, mas você ficou em terceiro. Então, vamos lá agora para o difícil, gente. Pessoal, começou aqui, agora estamos no rádio. Ah, não. Já comenta a hashtag Team Jean, Team Natasha ou Team Kawan. Uhul. 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 Deixa eu morrer. Gente, vai ser muito difícil. Uhul. E ai, morri de novo. Ui. 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 Ui, ui. Para do conforto. E ai, passei. Uhul. 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 Não é tão difícil, gente. Ai, caiu. Uhul. Não é tão difícil, gente. Eu caí aí. Eu morri aí. Eu também tinha troca daqui, mas... Ai, gente, é muito difícil. Ai. Calma, calma. Ai, meu Deus. Tem que sincronizar. Uhul. Uhul. Oxi. Calma. Ué, eu tô morrendo até o outro. O negócio tá bugado. O negócio tá bugado? Vocês tão bugando. Calma. Vai lá de cada vez. Mentira, não. Não vai. Passa aí. Não passa aí. Nossa, o Jojo tá aqui. Calma. Uhul. Gente, como é que eu morri? Passado que eu passei. Ai, peguei check point. Que bom, gente. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu tô em terceiro. Calma, eu vou ir com cuidado aqui. Não tô mais em terceiro, não. Tá, esses negócios é de passar de boa. Ah, eu peguei um bosh aqui. É bosh? Que fala? É. Jump. Nossa, jump já tá na frente. Olha como é pró, gente. Para, que eu vou cair. E eu. Ai, que faça e faça essa branca. Pois é, até eu duvidei assim. Será que é só isso mesmo? Nossa, o Jojo tá lá na frente, gente. Como assim? Ele é muito... Ah, a única difícil é a primeira mesmo. Fica de respiro. Gente. Cai só porque a Natasha falou. Nós somos um café, um panda e um kawaii no espaço. E um kawaii. E um kawaii. E eu. E o kawaii. Ah, não. Não, não, não. Ali eu vou morrer muito. Não, eu morri. Sai, Natasha. Sai, Natasha. Sai, Natasha. Sai, Natasha. Aqui é o kawaii. Ai, de novo. Sai. Sai, Natasha. Sai, Natasha. Sai. Sai, Natasha. Sai, Natasha. Gente do céu concentrado. Ai, calma. Ai, passei, passei, passei. Não. Gente, eu não vi que tava coisado. Calma. Eu vou na calma. Muito acaltei. Tá, gente, eu tô passando, ai meu Deus. Oi, Natália. Sai, Cauê, eu não vou nem olhar pra trás, senão eu vou ganhar azar. Ai, tô no final, tô no final, tô no final. Ah, não, 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 não. É a minha chance, é a minha chance. Eu tô triste. Não, Natália, não. Sim. Gente, vocês estão com dó de mim, deixa o like. Gente, deixa o like para ajudar, Cauê. Ah, não, Natália, ajuda. Não, 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 não. Aê, eu não acredito. Eu não acredito que... Não. Eu não acredito que eu tô dentro do caminho ali, velho. Eu não acredito. Gente, eu dei de cara da pedra. Olha isso. Calma, sai daqui. Calma. Calma. O último negócio não é no cinza. Não. É onde? É aqui. Pula de uma vez. Ah, tá. Gente, que partida foi essa? E o Cauê tá ali vindo ainda, gente. Like pelo Cauê, gente. Se inscreva pelo Cauê, guerreiro ele. E, gente, vai começar e voltamos aqui para o médio, então, né? Por causa do Cauê. Para. Não paro, não. Gente, isso aqui é uma escada. Gente, eu não sabia que esse negócio matava. Eu também, peraí. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Tá, vamos lá, gente. Ai, que bonitinho. Colorido. Aqui tá, tá indo até. A guerra da corrida das estrelas. Aquelas daquelas. A culpa é das estrelas, gente. Ai. Eu vi, eu vi. Ai, ai, gente. Fala que tu picou, tu piquei. Tá. Vamos pular aqui nos queijinhos de novo. Ai, gente, eu tô com medo. Eu também tô com medo. Na verdade, eu não estou com medo. Eu estou... Estou confiante. Calma. Espera, espera. Ó, tua fase aqui é azul. Sai daqui. Eu aqui concentrado. Eu tentando fazer ele ver a fase ali, né? Pra ele parar. Essa é a fase do Brasil. Tá. Gente, os dois estão concentrados. Eles estão quietos demais. Não, gente. Eu tô... Momento na caixa viajando nas ideias. Ó, essa é a fase Shedder. Porque ela é um queijo... Um cor de queijo Shedder. Essa fase aqui é daquele lá do metro. Que eu não posso dizer. É a marca. Pode ir passar, amor. Pode ir. Não, Odessa. Vai, Loco. Não, vai você. Eu não vou. Não, eu não vou se tu não for. Eu também não vou. Eu também não vou. Eu também não vou. Eu não vou. Eu não vou, vai. Não, eu também não vou. Vai. Vai você, então. Vai você, Caô. Então. Eu, hein. Tá, eu vou em segundo também. Eu vou em segundo. Aê, pessoal. Vamos ver em quantos minutos eu passei. Vamos. Onde é que vem? Vai aparecer, né? Peraí, gente. Tô esperando depois de anos aparecer. Um ano depois, né? Uma hora depois. Um momento que eu sei. DNF. Nossa, um segundo de diferença de cada um. Nossa, um segundo de diferença, né, gente? Tudo bom. DNF. Tudo bom. É, pra mim. Pra mim, o do Janta DNF. Enfim. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like fantástico e de se inscrever aqui no canal. O canal dos dois vai estar aí na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.